Menina, eu assisti a seus vídeos antigos, de lá pra cá, você tá muito mais segura, você tá empoderada, conta pra gente. Gente, de boa, a quantidade de comentário que eu recebo falando isso, tá numa base quase diária. Pelo menos dia sim, dia não, no mínimo três vezes na semana. Alguém fala. Conta pra gente como você se empoderou. E aí eu falava assim, gente, não tá óbvio, tá escrito no Instagram, no YouTube, é a logomarca, é tudo que eu faço com vocês aqui há oito pra nove anos. Esse canal começou em 2014, só que 2014 era um canal só de áudios, né? Por isso que eu conto que foi a partir de 2015, mas assim, oito, nove anos que eu me desprogramo intensamente. Tem mais, né? Minha desprogramação começou antes do desprogramo. Mas assim, com essa intensidade, foi com o desprogramo. Você tá falando, gente, tá muito óbvio. Olha lá os vídeos tudo no canal. Tem vídeo de fechar as portas pra relacionamento tóxico? Adivinha, eu fechei? Tem vídeo de cortar relação abusiva? Adivinha? Eu cortei. Tem vídeo de aprender a ser sozinho? Tem vídeo de aprender o seu propósito? Então, tudo isso que tá aqui no canal, eu passei. E eu fiz comigo. Então, é óbvio que em oito anos teria uma evolução dessa pessoa que tá aqui falando com você, gente. É claro que teria, né? Eu me coloco no cobaia como experimento. Pra trazer pra vocês o ensinamento pronto, mastigadinho, de forma didática. Mas, é tanto comentário. E eu senti em mim, eu falei assim, ah, quero fazer um vídeo de papo. Quero fazer um vídeo de conversa. Quero fazer um vídeo não tão preocupada com a didática da coisa. Acaba que eu consigo concatenar bonitinho. Porque, né? O principal objetivo, né? Ficar falando de mim. O principal objetivo é trazer pra vocês. Mas, eu senti que tava num momento de fazer. A gente tá numa pegada que a gente tá trabalhando o poder do feminino aqui, né? Já estamos no autoestima feminina nível 3. Link na descrição. Então, a gente tá nessa pegada. A gente trabalhou a rainha de copas. Que é o poder feminino das emoções. Falei, ah, vou responder o pessoal. Então, como que eu me empodero? Apesar de já estar tudo lá. Mas, quem não quiser assistir 400 vídeos. Então, vai ter uma degustação nesse vídeo aqui. Gente, eu me desprogramo. Desprogramar não é divertido. Desprogramar é você olhar pra muitas coisas que você acreditava que eram reais. Pra muitas coisas que te traziam senso de orientação na vida. E falar, isso não procede. Isso é só uma crença. Isso é uma crença implantada. Eu tenho essas atitudes. Eu ajo assim. Mas, isso me machuca. E eu vou falar pra vocês nesse vídeo. Algumas das minhas maiores programações. E momentos chaves na minha vida. Em que eu olhei e falei. Eu tô programada pra ser essa pessoa. Só que isso tá me trazendo resultados de desvalor. Eu tô me desvalorizando absolutamente. E se vocês veem hoje uma pessoa que vocês falam assim. Tá empoderada, tá empoderada a pessoa. Né? É porque vocês estão vendo mais valor. Porque eu me valorizo muito mais. Sem colocar holofotes em cima disso. Os holofotes estão em vocês. Sem ser showgirl. Com muito cuidado. Pra ninguém me colocar como guru. Porque o propósito da desprogramação é falar que o problema não é você. E a solução não sou eu. Né? É que o problema é o programa. E a solução é você voltar pra sua essência. E como que a gente faz isso? Enxergando que aquilo que a gente acreditava. Mas que tá trazendo desvalor e tá machucando. É uma ilusão. É um holograma da matrix. É uma programação. Então, uma das minhas programações mais fortes. Talvez a mais, mais. Ou a que mais me submeteu ao longo da vida. É que eu era programada pra fazer certas pessoas felizes. Em detrimento de qualquer coisa. Né? Eu sei de onde veio essa programação. Eu não vou ficar esmiuçando as situações de vida aqui não. Mas vocês vão entender que eu era altamente programada pra salvar a vida de pessoas. Pra fazer as pessoas felizes. Né? Pessoas X. Tá? E eu me senti extremamente culpada quando as pessoas não estavam felizes. Eu era um robô. Tava programado pra levar felicidade pra aquelas pessoas. E aquilo era esperado. Aquilo era cobrado. De certas formas. E essa programação era tão forte. Que quando uma programação é muito, muito forte. A gente associa, né? Eu associei o meu sentido de vida a isso. Tá? Então, assim. Antes de criar o canal. Eu era uma pessoa que eu compulsivamente tinha que fazer o outro feliz. Não era todo mundo. Pessoas específicas. Mas, consequentemente, né? Eu tava no piloto automático. De ser uma pessoa agradável o tempo todo. Aquela coisa que a gente já sabe. E não vinha amor. Não vinha afeto, né gente? Porque não vem amor. Não vem afeto através do programa. O programa é instalado em você. Pra que você cumpra uma função. Como o mundo das máquinas em Matrix. Que a analogia que eu faço com Matrix é por causa disso. Porque o Neo, ele vê que aquele não é o mundo real. Aquele é um holograma ali. O mundo real é que tá todo mundo cheio de parafuso na nuca. Numa nave caindo aos pedaços. Tomando sopa rala com os moletom cinza. Tá? Um cenário apocalíptico, futurista e tudo mais. Então, essa que é a vida real. Mas o holograma faz parecer que tá tudo maravilhoso. Então, o mundo das máquinas é o mundo artificial. E esse é o mundo das programações. Você vive pra dar energia vital pras máquinas. Essa é a analogia. E eu vivia dando minha energia vital pra esse holograma. Pra essa programação. Você tem que fazer x pessoas felizes. Não vinha afeto, não vinha amor. Porque era a minha energia vital que tava indo pra lá. Não tinha nada ali. Eu tava no piloto automático. E aí, o desprograma se nasceu. De uma baita desilusão. De um baita choque de realidade. Isso tá errado. Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas eu vou começar a falar pras pessoas. As coisas que eu tô vendo aqui. Porque eu estou sozinha nisso. E isso está errado. Não é amor. Eu sei o que é amor. Amor é vibrar quando o outro tá feliz. Amor é escutar um problema que o outro tem. De verdade. Sem impaciência. Querendo contribuir. Amor eu sinto. Mas não é isso que vem. Quanto mais eu dou. Mais quer. E eu sou feia. E eu sou horrorosa. E eu sou egocêntrica. Quando eu quero fazer uma coisa só pra mim. Então, eu sou horrorosa. É exigido que eu esteja perfeita. Que eu esteja sempre bem. Toda sorte de chantagem emocional. De energia negativa. É assim. Que eu sou sempre recebida. Ou eu só sou bem recebida. Quando eu levo alguma coisa. Não. Chega. Não. Nasceu o Desprograma-se. Eu, magrinha, pesando 46 quilos. De tão sugada que eu tava. De uma dor muito profunda. De ver que eu estava sob uma ilusão. De ver que eu tava com um véu. Se você for. Vai. Não, não vai vir. Não vem. Não vem nunca. Porque o amor, gente, só pode vir de quem quer amar. Quem não quer, não vai levar. Não importa o que você faça. Então, essa é uma crença. Que era muito forte pra mim. E como eu falava. Meu senso de vida era. Eu vou levar a felicidade. Primeiro que isso é completamente errado. Porque também, da mesma forma que a pessoa só ama, se ela tem disposição. E se ela se trabalha. Porque pra conseguir amar o outro, você tem que ter amor aí, né? E ter amor é ter nível de consciência. Porque na ignorância você não ama. Na ignorância você só joga suas sombras, suas cargas na pessoa. A pessoa que se vire. E se a pessoa achar ruim. E se a pessoa reclamar. E se a pessoa fizer. Igual teve um dia que eu respirei. Porque eu tava sufocada com a pessoa falando. Eu fiz assim. A pessoa falou. O que é isso aí você respirando aí? O que é que você tá baforando aí? Nem respirar. Não pode nem respirar. Esse programa se nasceu. De uma percepção. De que o amor existe. Eu posso estar sozinha. Aparentemente. Porque não vem de onde eu espero. Mas eu sei que o amor existe. Ele tava aqui. Ele sempre esteve aqui. Então eu via. Eu falava assim. Tá. Eu tô programada. Pra fazer. Certas pessoas felizes. Eu tô sempre falhando. Sempre naquele cenário. Eu não conseguia ver que era um cenário abusivo. Eu só via que tinha uma coisa muito errada. Que não tava vindo. Esse amor. E aí o desprograma se nasceu. Como forma de canalizar. Esse amor. Pra quem. Realmente. Quisesse. Como eu acabei de falar. Pra você ser capaz de amar. Você tem que fazer o trabalho interior. Não tem como você ser uma pessoa amorosa. Totalmente programada. Intoxicada. De crença. Que não tem nada a ver com a realidade. Com a realidade de prosperidade. De abundância. Com a realidade divina. Né. Então a pessoa tá cheia de programação. De que dominação sobre o outro é amor. Mas ela não quer trabalhar. Ela vai conseguir amar? Não. Ela só vai conseguir exercer dominação. Uma outra pessoa tá cheia de programação. De que chantagem emocional. E fazer a pessoa se sentir codependente. É amor. Ela vai ser capaz de amar? Não. Uma outra pessoa vai falar. Que amor. É te inserir no contexto social e familiar. Então quem olhasse de fora. Falava assim. Nossa. Essa menina. É muito amada. Não. Não. Porque o amor. Ele não é convencionado socialmente. Assim não. Na verdade ele é convencionado. Mas ele não é verdadeiramente expressado. Através das convenções sociais. O amor tá no tratamento. Que você dá pra outra pessoa. Nas palavras que você usa pra outra pessoa. Na sua capacidade de lidar com a verdade da pessoa. De ficar feliz com o outro ou não. E nada disso acontecia. O desprograma-se nasceu então de uma necessidade que eu tinha. De canalizar o amor. De uma forma que fosse valer a pena. De uma forma que fosse real. Que não fosse ilusória. De uma forma que fosse valorosa. Porque o amor. Ele é a moeda mais valiosa. Que uma pessoa tem. Isso foi como nasceu o desprograma-se. Ai, professora. Mas você tá contando como nasceu o desprograma-se. A pergunta é. Como aquela bárbara dos primeiros vídeos. Se tornou essa de agora. Primeiro que é a mesma pessoa. Você não fragmente o indivíduo. Você integre. Pelo amor de Deus. Foi o que eu fiz comigo. Integrando. Integrando a pessoa de 2016. Até a pessoa de 2023. E eu te contei como que o desprograma-se nasceu. Porque ele nasceu. Desse choque. De perceber que essa programação. Que me orientou a vida toda. Era uma ilusão. Era uma programação. Não era uma verdade. Estou te contando isso por quê? Resolveu tudo. Quando eu vi a programação. Não. Trouxe só problema. É claro, gente. O que a desilusão faz? Ela te traz um fundo de poço. Porque veja. Todo o meu senso de orientação de vida. Tava baseado num programa. Tem gente que tá baseada no programa de. Se eu tiver dentro do padrão de beleza. Eu vou ser aceito. E a pessoa persegue a vida inteira. Um padrão de beleza. Não tem. Aí faz um monte de plástico. Um monte de coisa. Que exagera. Não é? Corre risco de saúde. Não tem. Um pessoal obcecado com isso. Quando você vê que você tem uma obsessão. Que se tornou o centro da sua vida. Mas não é saudável. É um programa. É uma ilusão. E aí se tirar essa obsessão da pessoa. Como é que ela fica? Então quer dizer que eu me empoderei. Assim que eu percebi. Eu tava 29 anos da minha vida. Perseguindo uma ilusão. Eu não me empoderei não. Eu fiquei super mal. Fiquei péssima. Porque eu já conseguia ver a verdade. Tirou meu óculos cor de rosa. Porque eu tava apanhando, apanhando. Mas eu tava achando que ia vir. Achando que ia vir. Eu tava naquele otimismo cego. Mas aí eu já comecei a ver as pessoas como são. E eu já comecei a ver a realidade como era. Do contexto que eu tava. E eu me sentia absolutamente sozinha. Absolutamente sozinha. O desprograma isso é o que me energizava. Porque tinha vocês. E tinha o trabalho. Fiquei até muito workaholic. Muito workaholic. Eu só trabalhava, trabalhava. Naquelas épocas de Veda. Que é Video Everyday on April ou August. Que era uma tag. Que tinha. Antigamente tinha essas tags no YouTube. Agora mudou tudo. Mas tinha. Que era as trends, né? As famosas trends que tem no TikTok. Eram as tags do YouTube. Que todo mundo fazia a mesma coisa em determinado mês. E abril e agosto. Todo mundo fazia vídeo todo dia. Eu fazia vídeo todo dia. Eu trabalhava muito. E era onde eu me refugiava. Porque não tava vindo. Então. Então eu tô contando pra vocês. Porque não é assim. Você observa uma programação. Que deu sentido a sua vida inteira. Aí. Você vê que é uma ilusão. E você fica bem. Fica não. Então. O desprograma-se se tornou o meu sentido. Eu não consegui. Me desprogramar dessa crença. E ficar no nada. E ficar bem. Eu tive que imediatamente encontrar um outro sentido. Foi o desprograma-se. Por isso que eu falo que ele me salvou. O desprograma-se me salvou. E os meus gatinhos também me salvaram. Porque eles são um poço de amor. De afeto. Companheirinhos. Eles vieram num outro momento. Num segundo momento da minha vida. Mas nesse momento. Eu tava aqui gravando os vídeos pra vocês. Então os vídeos de 2015. 2016. Tá? Até meio do ano de 2017. Vai. 2015, 2016. Até o meio do ano de 2017. Eu tava gravando. E eu já tinha percebido esse programa. Só que eu ainda tava. Tentando entender. Como que eu ia agir a partir disso. Que eu vi que era ilusório. Como que eu vou fazer? Eu vou parar de me relacionar com as pessoas? O que que eu vou fazer? Então a única coisa que eu conseguia fazer. Era enfiar a cara no trabalho. Vídeos em que eu ia falando sobre o comportamento das pessoas. Em que eu ia falando. Gente. Quando você tá assim. Quando você tá assado. Então vídeo de complexo de inferioridade. Que é uma coisa que eu senti a minha vida inteira. Eu estudava. Eu entendia. Trazia pra vocês. Vídeos de aprenda a dizer não. Que eu tava aprendendo a me posicionar dessa forma. Então todos. Muito, muito importantes. Tanto que são vídeos atemporais. Se você assistir esses vídeos antigos. Você vai ver. Que tá ali. Só que não tava presente esse empoderamento. Que talvez vocês sintam agora. Pelo que vocês me passam nos comentários. Esse empoderamento aqui. Eu tava ainda tentando fazer um malabarismo. Eu tava ainda tentando assim. Eu já identifiquei que isso aqui é mentira. Eu já identifiquei que não tá vindo essa verdade. Esse amor. Essa coisa. Mas eu posso guardar isso pra mim. Né? E pra não trazer problema. Pra não criar problema. Vai funcionar? Ah. Não vai, né? Funciona quando? Funciona quando você tá realmente fazendo isso. Porque você tá com autoestima. Você tá empoderado de verdade. E aí você fala. Ai, não vale a pena discutir. Não vale a pena. Né? Funciona. Não funciona quando você tá culpado. Quando você tem culpa. Quando você tem medo. Então, quando você tem medo de dar um basta. Quando você tem medo de se afastar. Quando você tem medo de ser poderoso. Porque vai dar merda. E que merda que vai dar se você for poderoso, hein? Vai dar a merda que você não vai mais servir aquelas pessoas. Então, eu ainda estava num momento de tentar me empoderar com outras coisas. Me empoderar com o trabalho, né? Eu mudei de apartamento. Eu reformei a minha casa. Tudo isso é empoderamento. Eu tava vendo que eu conseguia ser a rainha de ouros. Eu tava vendo que eu conseguia fazer minha grana. Eu tava vendo que eu conseguia fazer as coisas, né? Mas eu ainda tinha uma esperança. Ainda tinha uma esperança. Que eu seria valorizada. Por X, Y e Z. E não é, gente. Não vai funcionar. Não importa se você se cobrir de ouro. Você não é valorizado. Por quem não sabe amar. Por quem não faz o trabalho interior. Não tem jeito, não. Então, quanto mais você brilha, mais sugado você... Não tinha jeito. Então, naquela época ali, 2015, 2017, eu tava tentando me empoderar através de coisas que eu senti que tava ao meu alcance. Chegou um momento, final de 2017, que eu falei assim, eu vou ter que cortar, né? Acabou. E aí, um desses gatos pingados aí, cortou. Cortei. Não teve mais jeito, né? Eu me sentia uma pessoa horrível. Eu me sentia uma pessoa... Foi super difícil. Mas eu cortei. Cortei o primeiro vampiro. Cortei. E aí, eu comecei a perceber que eu podia começar a fazer umas coisas que fossem boas pra mim. Então, eu comecei a assistir filme, assistir série, comecei a sair sozinha. Quem assistia os stories, via eu saindo sozinha, né? Eu não deixava de sair sozinha porque eu tinha medo. Não! Eu não saía sozinha porque eu não fazia coisas pra mim, gente. Não fazia coisas pra mim, não. Meu senso era voltado pra fazer pra esse grupo de pessoas aí. Então, foram vídeos e vídeos e vídeos de eu percebendo os programas que estavam em mim e estavam nos outros que impediam o amor de acontecer, né? A verdade, a coisa pura de se manifestar. E aí, vídeos e vídeos e vídeos falando das ilusões, do mundo de ilusões, da matrix, de como a gente é programado pra se afastar da gente mesmo, né? E a dificuldade na comunicação. Porque a minha percepção ficou muito grande das situações. Mas sempre eu tinha uma expectativa de que alguma coisa ia me trazer essa paz. Sabe? Então, nossa, eu consegui. Vou morar no Niemeyer. Nossa, que prédio fantástico. Mas eu sou espírito, né? Eu sei que eu sou espírito. Eu sei que eu tô na brincadeira humana. E eu falava, não, não, não tem paz. E aí, eu fui vendo, cara, não tem paz enquanto eu estiver sendo sugada. Não tem jeito, né? Vou ter que cortar mais. Vou ter que cortar. Não importa o quanto o outro fale que é amor. Se não é amor, não é amor. Acaba com a sua saúde, acaba com o seu senso de autoestima, de valor e, em alguns casos, você tem que sair fora. Eu saí fora. Eu saí fora sozinha. Teve uma pessoa que me ajudou. É a pessoa mais maravilhosa da minha vida. E eu vim com os meus dois gatinhos, né? Eles já estavam sendo preparados pra ser meus companheiros, porque ia ficar muito difícil pra mim. E saí de Belo Horizonte, que era um contexto que não me amava. Gente, tem gente que ama Belo Horizonte, que ama a cidade, não tem nada a ver com a cidade. O contexto, eu não tinha a ver com as pessoas de Belo Horizonte. sabe, não é pra estar naquele lugar. Eu tentava fazer evento, flopava os eventos. Não tinha, eu não era valorizada nem pelos seguidores de Belo Horizonte, entendeu? Nem pelos pseudo-amigos, nem pelos boyzinhos, nada implacava, porque a mentalidade do pessoal ali não tinha a ver comigo, era energia, tá? Eu, gente, vivi 34 anos nessa cidade, então eu não tô falando mal da cidade. Pra mim, na minha energia, no meu contexto, não casava, não tinha como. Eu, com a ajuda da espiritualidade, fui retirada desse lugar. Aconteceu uma situação em que eu tive que sair lá do Niemeyer e eu falei assim, cara, se eu vou ter que sair desse prédio, que pra mim é incrível, é a coisa mais incrível, então, eu vou sair direito. Eu vou sair de todo esse contexto que drena a minha energia, que me suga. Eu vou buscar o meu valor. Eu sei que eu tenho valor porque eu sou uma pessoa muito capaz de amar, eu amo muito. Desde criança, eu tô querendo ajudar os coleguinhas, a professora, a família, não sei o que, querendo inventar coisa pra ajudar o outro, pra fazer o dinheiro, pra fazer a vaquinha. Eu sei que eu tenho amorosidade, mas esse contexto aqui é egocêntrico. Isso aqui é água e óleo. Isso aqui não bate, não. Então, eu falei, tá bom, eu tenho que sair? Não faz sentido eu alugar um outro lugar aqui. Eu vou pra São Paulo. Porque eu já tava na Rádio Mundial aqui em São Paulo. E aí, vim pra São Paulo em plena pandemia e a partir do momento em que eu vim pra cá, falei, cara, agora a minha vida começa. Porque não é a cidade. É eu viver a partir daquilo que eu sou. Amor é potência. Amor não é isso que fazem de mim. Gato sapato? Pequena? Servil? Desvalorizada? Não. Amor é potência. Eu não vejo o meu valor hoje, mas eu sei que ele tá aqui. Então, vim pra São Paulo sozinha com os meus gatinhos e entenda que é a última coisa que eu imaginei que eu ia fazer. A última. Porque o programa, gente, ele é instalado pra você não fugir dele. Se você é programado pra seguir uma coisa, você é programado igual um robô. Se você sai daquilo, o que você sente? Culpa. Você é uma víbora. Você é uma cobra cascavel. Cheguei em São Paulo pesando 59 quilos. Hoje eu tô com 49,50. Então, 10 quilos a mais do que é o meu peso normal. Pra mim, é o que é o meu peso normal. Num posto de ansiedade e sem saber me localizar emocionalmente. Eu tinha o desprograma-se. Né? Mas eu não sabia me localizar emocionalmente. Porque a minha referência era uma coisa ilusória. Né? Relacionamentos ilusórios. Um amor ilusório. Era só o programa ali. Quem não tem essa programação forte, cruel, pesada de se atrelar a alguém pra fazer a pessoa feliz, quando recebe um maus-tratos, fala, eu, hein, fulano, ó. Tchá, 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 tchá. Sai fora, não fica. Não importa se é o papa, não importa quem, não fica. Mas quem tá programado, fica. E eu fiquei demais. Passou, passou, tempo demais. Né? Eu atrasei a minha felicidade, o meu poder pessoal, demais. Nossa, Bárbara, mas eu já te sentia muito empoderada. Eu já te sentia muito forte. O amor, né? O amor é potência, gente. O amor é potência. E foi muito estranho. Houve um estranhamento. Eu falei assim, ué, eu tô nessa casa que eu escolhi, eu tô fazendo coisas que eu quero, vinha muita culpa e vinha muito senso de desorientação. Eu tô falando porque eu sei que muita gente vai se reconhecer aqui. Quando sai o programa, você se sente desorientado, emocionalmente, desencontrado, sem sentido, no sentido do sentido mesmo, da direção, do norte e do sul. Né? E aí eu pensava, então agora eu sou egoísta? Então agora o que que eu sou? Né? Não, eu só tava com espaço. digno pra poder respirar, pra poder levar o meu amor pra quem realmente quisesse, pra poder cuidar da minha saúde, da minha beleza, pra poder entender que amigos que eu quero ter. Eu posso ter amigos? Eu não posso ter amigos que eu não podia, que eu tava programada só pra fazer aquilo. Então, eu vou me divertir? Como eu vou me divertir? Nesse lugar novo, quem sou idiota na fila do pan? Na verdade, assim que eu mudei, eu tava no oito, que é o karma, a justiça. Aquilo que tá injusto na sua vida vai se alinhar. A balança vai equilibrar no oito. Então, se teve vampirização, então se teve... A balança vai equilibrar, gente. Não tem jeito, não. Então, no meu ano oito, eu vim, né? 2020, na pandemia. 2021 foi o meu ano nove. Sozinha, isolada, trabalhando, fazendo curso, trabalhando, fazendo curso, lavando a minha alma, chorando, deixando indo embora o passado, a culpa, o como é que eu vou fazer agora, né? Ano novo. Ano um, 2022. Aí, no meu ano um, eu comecei a botar o maguinho pra fora, que eu sou, né? Comecei a colocar o maguinho pra fora, a vibração um do mago. Comecei tudo de novo igual uma criança. Tá. A pandemia já acabou, entre aspas, Falei que tá flexível. Eu posso sair, eu posso conhecer gente, eu posso ir na balada, eu posso beijar na boca, eu posso fazer amigo. Numa cidade que eu não conheço, mas eu só fazia coisa pros outros e só trabalhava. Como farei? Então, não sei, pra onde que eu vou, pra onde que eu vou? E aí eu comecei a experimentar. E aí, teve um projeto de namoro que não engatou, porque depois eu falei, não, ilusão, ilusão, sai daqui, nada a ver, não tem nada a ver esse negócio não, é carência, né? E aí uma outra pessoa, e aí uma outra coisa, e aí eu fui resgatando de novo o meu poder pessoal também nos relacionamentos, nesses relacionamentos afetivos, né? De conhecer uma pessoa, de conhecer outra, de voltar a me reconhecer como essa pessoa sensual, sedutora, porque a pandemia tira isso tudo, ainda mais no meu estado pandêmico que teve todo esse contexto, né? Então eu fui botando minha carinha pra fora, nesse sentido. Ó, vou conquistar, vou conhecer, vou fazer, vou acontecer, e eu fui me entendendo nisso. Em alguns momentos eu tinha muita expectativa com carinha, em outros ele tinha muito comigo, aí eu vi a programação no homem, eu vim aqui fazer vídeo, aí eu vi a programação em mim, aí eu vim aqui fazer um vídeo, ó gente, isso aqui, isso aqui, isso aqui, as coisas que eu estava percebendo nessa minha experiência, porque gente, o ano um você é um bebê, e eu era um bebê, e aí eu fui, começando esse meu novo ciclo, estou no meu ano dois, ainda sou um bebê, mas, é, é um bebê empoderado, né? É um renascimento em vida, é um renascimento em vida, comecei a sair da Matrix for real, de verdade, não que antes eu não estava saindo, antes eu estava saindo, mas eu estava nos primeiros momentos, né? E também a gente tem que lembrar, eu era uma pessoa de 29, agora eu sou uma pessoa que vai fazer 38, então, com esse tanto de programação, com experiência de vida, com busca de autoconhecimento, se eu não mudasse, se eu não tivesse mais empoderada, mesmo, alguma coisa não ia estar certa, e tudo isso silenciosamente, calada, discreta, sem expor ninguém, sem ofender ninguém, porque não é sobre pessoas, nós estamos aqui numa brincadeira de ser pessoa, numa brincadeira de ser humano, mas nós somos divinos, então, se pessoas X não entendem que elas são divinas, está no tempo delas, está tudo bem, se eu já despertei para o divino em mim, eu quero ser amada, e eu quero amar, onde não houver amor, não te demores, né? Você só se demora ali, quando você está altamente identificada, com os programas, qual a programação, conduziu e guiou a sua vida até hoje? no que é aquilo que você vem acreditando, que te afasta da verdade, do divino amoroso que você é? Eu fico muito feliz comigo de brilhar a minha luz, de estar no caminho do amor, e de receber ajuda, né? Ajuda sempre vem, olha aqui, né filho? Sempre vem, a gente nunca está só, o amor vem em formatos, que a gente às vezes não espera, mas você nunca está sozinho, e onde o seu poder pessoal, a sua exuberância, não são aceitos, e você está sempre reduzido, ou onde o seu poder pessoal, e a sua exuberância, só são aceitos, para servir um propósito, uma utilidade, que vai te subtrair, não é isso que a espiritualidade quer para você, você nasceu livre, use a sua liberdade, para coisas boas, para você e para o mundo, um beijo, e até a próxima.